Fala que sorrilha longe das neuroses Paca o casprima jogando o pacote O lance espirra porque a firma é forte Nós leva a vida nessas memos, só bigode Marola forte que daqui tá sempre escura Ela pensou que é brincadeira Chegou em Angra, ela viu a fartura Seu motor de bebida na minha Eu já cuidei da minha família Não é da saguária, mas eu procedei em dia Bem novinho, rico mesmo, hashtag porcaria Agora até que eu não quero saber de nada Até se pina é a saúde, garrafa Ela ficou de boca aberta quando eu passei De Lamborghini Urus Ela ficou maluca quando viu os nata Tá eu e o cucu De Lamborghini Urus De Lamborghini Urus Ela ficou maluca quando viu os nata Tá eu e o cucu De Lamborghini Urus Ela ficou maluca quando viu os nata Tá eu e o cucu De Lamborghini Urus A vida de orose Vai com as primas jogando o pacote O lance espirra porque a firma é forte Nós leva a vida nessas mesmo Só bigode Marola forte que daqui tá sempre escura Ela pensou que é brincadeira Chegou em Angra, ela viu a fartura Seu motor de bebida na minha Eu já cuidei da minha família Não é da sagona Mas eu procedei em dia Bem novinho, rico mesmo, hashtag porcaria Agora até que eu não quero saber de nada Até se pina é a saúde, garrafa Ela ficou de boca aberta quando eu passei De Lamborghini Urus Ela ficou maluca quando viu os nata Tá eu e o cucu De Lamborghini Urus De Lamborghini Urus Ela ficou maluca quando viu os nata Tá eu e o cucu De Lamborghini Urus Ela ficou maluca quando viu os nata Tá eu e o cucu De Lamborghini Urus Tchau, tchau, tchau Obrigado.